Salve galera! Começando mais um vídeo no canal Vou construir uma mini ramp aqui em Curitiba, capital do estado do Paraná Então se liga aí, um dia de trabalho com a Green Ramp E é isso aí, estamos aqui em Curitiba Vai ser o local da rampa Esse aqui é o proprietário da rampa Segue bom aqui em Curitiba O Elcio já está se preparando para a gente começar a trabalhar Essa rampa vai ficar aqui, 3 metros de largura 6,7 metros de comprimento Rampa irada, 1 metro de altura Então aí vocês já estão acostumados a acompanhar a rotina de trabalho da Green Ramp pelo Brasil, pelo mundo Vamos acompanhar então Mini Ramp aqui em Curitiba Vamos fazer como é o nosso costume no canal Estamos fazendo vídeos sem cortes, poucas edições Mais mostrando o dia-a-dia, o lifestyle, todos os detalhes, algumas curiosidades Tem um pé de laranja bem do lado da pista Olha Isso aí, vamos colocar uma laranjinha Vamos começar mais de uma mini ramp, Green Ramps Acompanhar aí então Estrutura pronta galera Nivelada, travada Já estamos começando A cobertura, primeira camada Começando pelo flat O Elcio já está fixando o flat aqui Para nós dar prosseguimento Correria, estamos com o horário meio apertado São 5 horas agora A gente começou praticamente meio dia Chegamos aqui, era 11 horas Até arrumar as coisas, meio dia São 5 horas, estamos começando agora a primeira camada Vou chupar uma laranja aqui Mais uma E a gente vai cobrir aqui Daqui a pouco a gente volta aí com vocês Curitiba 6 horas da tarde, começando a segunda camada agora Nosso cronograma está apertado Mas vai dar tudo certo Daqui a pouco vocês vão ver a rampa pronta Já está meio escuro Mas a gente vai instalar um bico de luz aqui E é isso aí, o Elcio já está Iniciando a segunda camada A rampa vai ficar bem da hora Aqui nesse vão Entre duas edículas Ele está pensando em cobrir aqui Ele vai fazer uma cobertura Que está fácil Fazer uma cobertura Aqui, vai botar dois pés direitos Aqui, vai fazer uma cobertura E aí é a vida útil da rampa dele Como eu sempre falo para os nossos clientes Vai estar lá de cima de blocos de concreto Para não pegar a umidade Então já passamos aqui a tinta Ele já comprou Osmocolor A marca da tinta É um hidro repelente Sten O nome da tinta Então rapaziada Então a gente vai trabalhar aqui Daqui a pouco a gente volta aí com ela pronta Tá E vamos dar um drop aí Meio no escuro Mas vamos lá Vamos terminar aqui Daqui a pouco a gente volta com ela toda pronta Acapada Bem rápido rapaz Curitiba E aí Elcio, está ficando boa? Daquele jeito Isso aí rapaziada Então vamos lá Vamos trabalhar agora Seis horas Vamos ver se até sete horas Mais uma hora de trabalho aqui A gente finaliza ela Damos uma organizada aqui no canteiro de obras E mostramos para vocês aqui toda ela acabada E vamos dar um drop E é isso aí Mais um dia de trabalho aí com a Green Ramp Curitiba Acabamos de terminar Mais uma Green Ramp aqui em Curitiba Aí Mais uma concluída aí Boa noite A galera não conseguiu bater foto e tal Agora ele vai mandar para nós amanhã Diz aí, fala que vai mandar para nós uma foto É a foto para o Green Ramp É isso aí mano Mais uma aqui em Curitiba Finalizada Ficou boa Fala para nós Agora vamos tomar vergonha na cara E aprendendo É isso aí rapaziada Vocês acompanharam aí Um dia de trabalho com a Green Ramp Aqui em Curitiba Aproveitando desde já Para inscrever no nosso canal Compartilhar com a galera O nosso trabalho Dar o like E é isso aí rapaziada Estamos chegando aí na nossa meta de mil inscritos Muito conteúdo aí para vocês Então a gente vai encerrando aqui Dia de trabalho com a Green Ramp Aí o dono da casa aqui Galera se reuniu para fazer a pista Já estão Testando E é isso rapaziada Até a próxima Green Ramp Na estrada aí O dia de trabalho Aqui em Curitiba Capital do Paraná Agora a gente vai Partir Isso aí Um abraço rapaziada A gente se encontra aí em breve Olha quem quer andar Olha Vai dropar Vai dropar Vai Ozzy O Ozzy Cabo com nós aí o dia inteiro Agora ele está aí E é isso aí então Mais uma concluída Elton Mais uma Aí ó Noz Green Ramp Do café dos caras até agora Fala Fala mesmo Cadê o café dos caras Né Ozzy Dá um tchau para nós Dá um tchau Para nós Ozzy Ozzy Cadê Ozzy Cadê Ozzy Cadê Ozzy Cadê Ozzy E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo aí Green Ramp Nos cleaner ج� , tá... Tch Tch Tché Tch 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 Obrigado.